o meu pão de calabresa a outra já tá aqui esperando para comer lógico porque ela é dessa dela comeu inhame sopa e agora vai comer é o que criança tá depois guarda vai vai o pão de calabresa para ver se ele serve olha e agora e agora só com ele um pedaço e esses tt de quem é tem dona tem dona eu vai parte aí o pão de calabresa para ver se tá bom saiu agora do forno mas minha cunhada já está morrendo de fome o meu bolo é um pão de calabresa vê se tu acha calabresa vai amor faz a propaganda arte do negócio um pão de calabresa beleza vou ver agora tá quente não cabe nem na boca e aí tá mesmo ou tá igual a sopa tá ruim tá ruim tá cru tá quente né aqui tá cru dentro tá com a aerosol